Wellington Rato abre o jogo e manda a Real sobre a possível vinda para o Fortaleza. O meia-atacante atualmente joga no Atlético Goianiense, e deve deixar o Dragão muito pelo recente rebaixamento do clube, que no momento busca poupar gastos e aliviar mais a sua folha salarial. Em entrevista nessa última sexta-feira ao GE, Wellington Rato veio a público e deu sua opinião sobre a sua possível ida para o Fortaleza em 2023, veja o que ele disse. Gostei muito dos momentos que tive aqui no Dragão, mas eu creio que sim, é uma hora de buscar novos desafios, conquistar novos ares, e se a diretoria quiser me vender para o Fortaleza, verei isso com bons olhos, já que acredito que terei espaço no time de Vojvoda, que é um excelente técnico, acho que o acordo será fechado em breve com o Leão, e espero poder agregar muito nesta equipe que tem tudo para continuar crescendo cada vez mais. Agradeço ao Atlético Goianiense por tudo que tem me proporcionado, por todos os momentos que eu passei com esse elenco maravilhoso, espero um dia poder rever meus amigos que fiz ao decorrer do tempo, e espero me dar bem com esse elenco do Fortaleza, que eu acho que tem tudo para ser minha nova família. Os goianos já sinalizaram de forma positiva a transação, agora, portanto, a definição cabe a Wellington Rato. O staff do jogador também analisa a proposta do Fortaleza, o que arrasta o desfecho da situação, a intenção é selar o novo destino no início deste mês de dezembro. E aí torcedor do Leão, o que você achou das falas de Wellington Rato?